E vamos começar o tutorial que eu vou fazer o seguinte, eu tenho as duas bases aqui, as duas são Match Master da MAC, tá? São originais. Eu comprei hoje, essa semana eu comprei a 6.0, a Match Master. E eu vou fazer esse lado a 5.0 e esse lado a 6.0, pra vocês verem que cor que é essa daqui e que cor que vai ficar essa daqui, tá? Assim vocês vão poder comparar com as de vocês. Essa é a minha cor. Inverno, verão. Vamos lá. Vamos começar com a 5.0 desse lado. E a 6.0. Vamos começar. Então... A cor ficou assim. E aí? Pouquinho, pouquinho mesmo de diferença. Achei que essa aqui ficou mais alaranjada. E essa aqui é a minha cor de pele mesmo, que eu uso sempre. Aí se eu aumentar um tom, mais ou menos, no verão agora, em dezembro, nas férias, eu uso essa daqui. Caso eu não tome muito sol, ou meu rosto continue o mesmo, não sei, o meu protetor solar seja muito bom, e não deixe alterar o tom da minha pele, ou só um tiquinho de nada, que essa daqui vai acabar ficando muito escura, aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Eu misturo, dou um pump de um, um pump de outro, misturo e passo no rosto assim que fica mais... acho que vai ficar mais natural. Mas dá pra ver se você tem o seu rosto. Tipo, se você tem a minha pele muito parecida com a minha, um pouquinho mais escura, eu recomendo você comprar a 6.0. Se você tem o meu tom de pele moreno puxado pro claro, a 5.0 é a sua cor, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, meninas, dessa resenha das duas Face and Body... Oh! Face and Body. Face and Body fica aí, Face and Body. Das duas Match Master e, Deus quiser, até o próximo vídeo. Beijo!